Olá, meu nome é Ulrich e neste vídeo de hoje eu gostaria de mostrar o meu trailer para vocês, as coisas que eu andei instalando, modificando, de repente isso ajuda em alguma tomada de decisões se vocês quiserem comprar um equipamento igual ou parecido. O que eu tenho aqui é um mini trailer da marca Sun. A Sun vende cinco modelos de trailers, todos utilizam o mesmo casco, mas pelo menos agora em junho, quando eu estou gravando, junho de 23, existem cinco modelos básicos. Começando com o Start Camp, que é o mais simples, depois tem o Refugio, tem o Sun Plus, que é o que eu usei para o meu trailer, tem o Black e o Executivo. O Start Camp é o mais simples, que quase não tem opcionais, acessórios, só tem realmente o básico e o Executivo é o que tem tudo, desde o ar-condicionado, a água quente, tudo que você puder imaginar, o trailer tem. Então vamos lá, a parte externa. Normalmente o Sun, os modelos mais básicos são vendidos na cor branca, mas você também pode já pedir para a fábrica uma pintura especial. Se você quiser, na mesma cor do veículo, é possível. Só vou dizer, esse carro tem a mesma cor, só que ele está imundo. Muito bem. Vamos começar aqui com o exterior. A Sun faz o trailer dela, fibra de vidro, de uma peça única, sem emendas. Então é muito, muito improvável que vai entrar água em algum lugar. Se entrar água em algum lugar, se tiver uma infiltração, é algum parafuso que de repente você vai ter que fazer uma vidração adicional, alguma coisa assim, mas não nas paredes, nas emendas, não há emendas. Aqui você tem a Sun, ela vende com um sistema de freio inercial, dependendo do modelo que você escolhe, uma roda de manobra, uma escada externa, para você conseguir subir no rack. E no rack, aí também, dependendo do modelo, você pode ter uma placa solar, ou duas placas solares, ou nada, de repente, se você quiser colocar alguma barraca de teto, também pode. Também, dependendo do modelo, o trailer já é vendido com um toldo lateral. Neste caso, o meu toldo aqui é um toldo de um metro e meio, que eu coloquei, eu já tinha antes de comprar o trailer, então reaproveitei o que eu já havia adquirido anteriormente. Bom, vou mostrar para vocês a primeira área, que é esta parte da frente, a tulha, ou a garagem, dependendo de quem você pergunta. E também já vou começar a mostrar o que que eu andei modificando aqui. Abri a porta da tulha, então vocês já podem ver a quantidade de coisas que coloquei aqui, que cabem aqui. Muito bem, mas para facilitar, eu vou remover esta caixa plástica ali, fica mais simples de mostrar. Pronto, tirei a caixa e nesta caixa plástica vai aquele material que é usado na hora da chegada. Ou seja, nós temos aqui um grupo de niveladores para eventualmente nivelar o trailer, tem a mangueira para abastecer o trailer com água, o filtro cavalete externo, uma escada se precisar, e agora aqui, já está um pouco menos bagunçado. A Sun oferece o trailer já com um aquecedor de passagem a gás, se você quiser, é opcional. No caso do Plus, eu pedi a instalação disto, então ele veio com esta peça instalada e também já a mangueira para ligar o botijão de gás. Aí eu fiz a ancoragem do botijão aqui no piso e comecei aqui do lado. Por isso, eu prendi uma madeira de forma similar ao que veio da fábrica. Esta madeira é presa com parafuso para chipboard flangeado de 4 cm. Usei o mesmo parafuso para fixar a tábua que eu coloquei e também já perguntei à fábrica se este aquecedor está preso apenas pelos parafusos e disseram que não. Então, esta tábua de madeira que segura o aquecedor, na verdade é colado com cola PU e os parafusos foram colocados para dar mais resistência mecânica. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, eu coloquei cola PU e os mesmos parafusos e está bem preso. Esta tábua lateral, ela segura o meu contador de carga e o disjuntor de corrente contínua que vem das placas solares. Aqui no meio, eu coloquei um suporte, um raquezinho de madeira onde tem um extintor de incêndio caso precisar, tem uma extensão de energia também caso precisar. Como na caixa plástica vai a mangueira e a mangueira pode ainda pingar um pouco, então eu prefiro deixar a parte elétrica separada de qualquer coisa que possa ter água. Também tem aqui em cima do contador de carga um alarme de gás que fica ligado direto, então caso tiver algum problema de vazamento de gás ou alguma coisa que possa fazer mal, o alarme vai berrar. E também você já pode notar que a Sun instala uma luminária aqui na garagem para facilitar a visualização da bagunça, então isso também já vem de fábrica. Pronto, caixa de volta, vamos para a próxima. Aqui eu tenho os painéis solares e quando eu fiz a instalação desses painéis e o cabo de energia que vem dos painéis entra aqui na garagem através de uma prensa cabos. Então aqui não tem como entrar água, com apenas um furo eu consegui levar a energia até o controlador de carga. E o controlador de carga pode aquecer um pouquinho durante a operação. Então aqui está em uma área ventilada, inclusive aqui em cima você consegue ver que tem uma passagem de ar. Como também tem entrada de ar aqui atrás e tem a saída de ar quente aqui do aquecedor. Acender a luz para que fique mais claro. Pronto. Isto aqui é a nossa cama. Tem bastante espaço aqui. Existem modelos, acho que a maioria dos modelos da Sun sai com os colchões aqui, nesta direção. tem bastante espaço aqui. Então fica aqui uma cama baixa. No nosso caso nós pedimos que fosse instalado um baú debaixo da cama. Então nós temos toda uma área para armazenamento de equipamentos. Aqui tem cadeiras, banquinhos, lona, crio, a barraca do banheiro, etc. Tem bastante espaço aqui. Já vou dizer aqui uma modificação que eu fiz. Existe este pistão que está preso nesta madeira. Mas já no início, logo quando nós pegamos o trailer, eu senti que ao mexer aqui na tampa, esta madeira aqui estava cedendo, se mexendo assim. Isto não duraria muito. Então o que eu fiz? Eu já coloquei aqui por trás uma outra madeira para reforçar. e ela está presa aqui do lado. E agora esta parte aqui não se mexe mais. Ficou bem firme. Aqui do lado, existe um baú. Aqui um baú para roupas. Lá existe mais um baú para roupas embaixo destas coisas. E aqui no meio, mais uma área que em princípio de fábrica veio só com uma tampa aparafusada para não se mexer aqui. Nesta área aqui, quando você escolhe o modelo da Sun que vem com gerenciador de energia e bateria, este momento estaria aqui dentro e fechado para nada acontecer. No meu caso, eu preferi pegar esta madeira, esta taba, eu serrei, fiz de forma similar como está aqui. Coloquei dupladiça e coloquei também pistão para manter aberto. E aqui, como vocês conseguem ver, somente uma parte deste baú está ocupada pelas baterias estacionárias. E eu tenho mais aqui uma caixa com ferramentas, adesivos, brocas, multímetro, etc e tal. E isto aqui é um carregador de bateria. Está na casa, eu precisar caso acontecer alguma pane, eu tenho como carregar a bateria. E aqui está o meu inversor que gera 110 volts nas várias tomadas que existem no trailer, se for necessário. Mais uma modificação é esta grade de ventilação. Ela não existia, isto aqui estava tudo em inteiriço, então teria muito pouca circulação de ar. E eu preferi ter um pouco de ventilação aqui para evitar que as coisas ficassem muito abafadas. Tenho um indicador de carga da bateria. Aqui estão os disjuntores. que esta aqui é a parte da bateria, a ligação entre a bateria e o controlador de carga que está na frente. Aqui é o disjuntor AC, na saída do inversor. E aqui mais um disjuntor que pega um eventual problema. Então tem uma tomada lá fora, onde você pode alimentar o trailer e esta tomada está aqui. E se tiver qualquer excesso de corrente, desarma este disjuntor. Aqui eu coloquei um interruptor para o inversor. Então eu posso ligar o inversor sem ter que retirar as almofadas da cama. E aqui que está instalado um instrumento para verificar o nível das caixas de água. Então a água limpa está com 26% e a água usada, a água servida está em zero. Existem modelos que nesta parede vem como um condicionador de ar. E aqui tem uma clarabóia, que também existem ao menos dois modelos de clarabóia que você pode escolher. Então este aqui é um modelo pequeno, mas existe o maior. A clarabóia tem um ventilador, que pode funcionar tanto como exaustor como ventilador. Aqui em cima nós temos três armários aéreos com travas para colocar mais roupas ou outras tralhas. Funciona muito bem. Existe mais uma peça de madeira que é encaixada aqui na frente. Que ela bate aqui na porta. E também existe mais um estofado. E aí a cama fica desse jeitão, com este espaço todo. Aqui cabem tranquilamente três pessoas, três adultos. Foi assim que o trailer foi entregue, com esta madeira. Não com esta madeira exatamente, mas com este princípio. E nós tivemos um pequeno problema nesta primeira viagem longa que nós fizemos. Você percebe que você chegando aqui por fora, você entra, você se apoia, você entra dentro do trailer e você faz força em cima desta primeira peça. A peça original, ela acabou cedendo, quebrando algumas vezes e eu tive que fazer reparos na viagem. Para evitar que esta peça nova que eu fiz, que eu refiz esta madeira, tivesse o mesmo destino, eu coloquei um pé. Este pé fica aqui embaixo, pronto, encaixado. Para evitar também que o pé marque muito o piso, tem uma sapata que eu só encaixo aqui no pé. Pronto, e agora com um pouco de luz aqui, vocês conseguem ver como que fica. Aí, fica este pé na frente. Você pode entrar tranquilamente e a tábua aguenta. O peso não cede, não geme, tá totalmente forte e rígido. E se precisar, quer dizer, aqui ainda permanecer a mesma abertura de antes, você pode colocar sapatos, alguma coisa. Quando você vai dormir de noite, deixar o sapato aqui dentro para não pegar sereno ou chuva. E se precisar mexer, só desencaixa a sapata e tira o pé de circulação. Pronto. Bem simples e muito robusto. Existem três luzes, então tem esta luz. Esta luz interna. Existe uma luz externa. E também existe uma luz indireta. Pronto. Deixa eu desligar a luz aqui. Pronto. E aí fica esta luz indireta. Muito agradável de noite. Para ler ou ver algum filme no tablet ou alguma coisa assim. Bem interessante. Abre a tampa. E aqui está a cozinha da gorda. Deixa eu acender uma luz. Pronto. De novo, a cozinha é configurável de acordo com a sua necessidade. Nós pedimos que fosse instalado um kit de água quente. Então nós temos uma torneira monocomando, água quente e fria. Mas isto não é de série. Você pode pedir para instalar. Da mesma forma, as cozinhas normais que saem de fábrica, Elas preveem a instalação de um frigobar. Nós não quisermos um vão aqui para o frigobar. Porque nós já tínhamos uma geladeira automotiva que caberia em uma gaveta. Então eu pedi que fosse feita a gaveta. E pronto. Nós temos aqui a nossa geladeira automotiva. Que cabe perfeitamente aqui. E ela fica aqui dentro. A pequena modificação que eu fiz é este respiro. Este respiro não existiu antes. Quando o traíra saiu de fábrica, era uma frente de madeira sem abertura. Como o compressor precisa fazer troca de calor para funcionar melhor. Então tem uma entrada de ar aqui. E então vem o ar. Ele entra aqui. Passa pelo ventilador do compressor. E aqui fora existe um exaustor. Este exaustor está ligado junto. Tem uma ligaçãozinha que eu fiz aqui. Então este ventilador está ligado em paralelo com o ventilador da própria geladeira. Quando a geladeira liga, também liga o exaustor. A Sun, ela coloca um interruptor aqui do lado. Que em princípio permite o controle manual deste ventilador externo. Mas nós não achamos isto muito prático. Porque ele fica aí ou sempre desligado ou sempre ligado. De forma que a ligação é em paralelo para nós funcionar muito melhor. Aqui embaixo da pia, em princípio existe um grande vão. Que está disponível para você colocar suas panelas ou tralhas. Eu fiz este pequeno móvel na dimensão adequada para nossas panelas. Então aqui tem um kit da Stanley. Cabe perfeitamente aqui dentro. Isto aqui é a largura dos pratos. Para que os pratos não se desloquem. Não caiam durante a viagem. Eu tenho aqui uma borrachinha, um elástico. Então é fácil de tirar. Quando não precisa, quando estamos viajando, põe o elástico e o prato não tem como sair. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui também tem um elástico. Que segura uma panela em uma frigideira no lugar. Diretamente aqui embaixo da pia, temos um compartimento aqui de produtos de limpeza. Eu posso tirar, ele está preso com velcro, se precisar. Atrás você consegue ver que tem um filtro de água. Então nós temos dupla filtragem da água. Uma vez quando abastecimos a caixa de água com filtro cavalete. E depois mais uma vez aqui com filtro de carvão. E a água passa pelo filtro de carvão e sai aqui na torneira filtrada. Debaixo do fogão. Isso é de série. Vem uma gaveta com mais uma área de trabalho. E embaixo dessa área de trabalho você pode colocar o que você quiser. No nosso caso, nós temos aqui nossos talheres e acessórios de cozinha. No gavetão, de novo, você coloca o que você quiser. No nosso caso, aqui nós temos mantimentos e algumas tralhas. Aqui em cima, temperos e aqui mais utensílios. Na parte do meio, estes armários aqui, eles chegaram também já de fábrica com este vão. Atrás do vão, atrás deste vão aqui, eu tenho um sistema lá que eu fiz para poder prender copos. Então, tem aqui uma área para copos de vinho. Eles ficam presos também com elástico. Então, durante a viagem, eles não caem, não se deslocam. E quando você quiser usar, é só tirar de trás da borracha. E você pode usar. Voltando a viajar, pega, prende e pronto. Nada cai. Mesma coisa para copos de suco. Aqui tem mais copos. É tudo copo de acrílico. Nada de vidro, obviamente, para evitar que se quebre. Aqui em cima, eu fiz um anteparo parecido com este. Então, uma cor um pouquinho diferente, porque não é exatamente a mesma madeira. Então, aqui tem mais uma área que se possa colocar, que se pode colocar coisas que não vão cair no meio da viagem. Então, aqui cabe saco de pão, pãozinho, tralhas em geral. No nosso trailer, veio esta chave, este microswitch. Este microswitch, ele controla um solenoide que corta o gás quando a tampa do trailer estiver fechada. Então, a tampa fechando, encosta aqui, aciona o switch e, com isto, corta-se a energia do solenoide, que, então, faz com que não chegue mais gás nem no aquecedor e nem no fogão. No nosso caso, isto é um certo problema, porque nós temos esta geladeira e, quando nós estamos acampados, a geladeira tem que ter uma entrada de ar. Agora, aqui não entra ar, por causa desta borracha que encosta perfeitamente na tampa, ela veda. não tem entrada de ar e, não tendo entrada de ar, não tem toca de calor, sem toca de calor a geladeira não funciona muito bem. Então, o que que a gente faz? Eu tenho aqui um pequeno, um negócio assim de EVA que eu fiz, que é só encaixo, pronto. Aí, eu fecho a tampa, pronto. A tampa, você consegue ver que tem um espacinho aqui de... Você consegue ver um pouco da luz aqui. Essa entrada de ar é suficiente para a geladeira funcionar muito bem e não tem como entrar água nem quando chove. Porém, quando a tampa não está totalmente fechada, não aciona o switch. E esse switch, como somente acionado, gasta energia continuamente. Então, isso é uma coisa que eu modifiquei, eu tirei o fio, a função do switch foi eliminado e, em vez disso, eu coloquei um interruptor com luz. Agora, o solenote está sendo alimentado e nós temos gás. Então, isso também já serve de alerta. Quando a luz aqui não está acesa, você vê, ops, tem uma coisa ligada. Essa coisa é o gás. Então, antes de dormir, vamos desligar o gás. No outro lado, tem uma coisa similar. Aqui, além de uma tomada que vem do inversor para um aparelho elétrico, tinha aqui um interruptor preto que liga a bomba de água para pressurizar a água que sai aqui na torneira. Por mais de uma vez, a gente acabou esquecendo de desligar a bomba e aí, no meio da noite, você escuta aquele barulho da bomba pressurizando o sistema lá, acordando a gente. É muito chato. Coloquei, então, este interruptor original também por um que tenha uma luz, avisando que, ops, está ligado alguma coisa. Vamos desligar isto antes de dormir. Recentemente, eu coloquei um segundo botão aqui, que é uma minuteira. Eu pressiono aqui. Pronto. Agora, eu tenho 90 segundos de bomba ligada para lavar um prato, lavar alguma coisa, pegar uma água para fazer café e, depois disto, a bomba já desliga sozinha e eu não preciso pensar em mais nada. Não tem como esquecer porque o bichinho desliga sozinho. Mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Esta tampa da cozinha protege muito bem quando está chovendo. Então, é uma área bastante grande, em princípio, que protege contra chuva. Você consegue ficar aqui na cozinha e fazer alguma comida ou fazer um café enquanto está chovendo. O problema é, se estiver chovendo, os pingos escorrem pela tampa vem aqui pela tampa e entra nesta calha e vem aqui para fora. Porém, aqui ficam os pingos de água presos na tampa antes de eles caírem na calha. E, se tiver vento, estes pingos, tem um vento aqui da frente, o vento vem e leva os pingos para dentro da cozinha. É bem assim. Para evitar isto, é muito simples. Eu coloquei uma peça de EVA. Eu coloco uma peça de EVA aqui quando a tampa fica deste jeito, vedando esta área. Já vou mostrar para vocês. Pronto. Agora, aqui a peça de EVA está colocada. Você vê que ela está só encaixada na tampa e fica nesta calha e faz uma vedação perfeita. Então, pode chover à vontade. A água vai continuar escorrendo pela tampa. A água vai continuar caindo na calha. Mas, não tem mais como pingar para dentro da cozinha quando tem uma rajada de vento. Muito simples. Quando não uso estas peças de EVA, elas ficam guardadas aqui atrás e ficam fora de caminho. Pronto. Isto é basicamente o que eu queria mostrar para vocês. Aqui fora, aqui tem uma tampa com chuveiro externo. E aqui tem o suporte do chuveiro. Isso aí também é uma pequena adaptação que eu fiz. Isso na verdade não era bem assim, mas para nós funcionar muito bem. Então, aqui você encaixa o chuveiro, monta a barraca banheiro aqui embaixo e pronto. Pode tomar um belo de um banho. Pronto. Espero que este vídeo tenha ajudado. De repente tirou alguma dúvida. O que se pode fazer, o que você pode perguntar para a Sam. Quanto a preços e tipos e coisas assim. É melhor você entrar em contato com a fábrica direto, porque eles vão conseguir fornecer informações muito mais atualizadas. Eu não estou por dentro dos preços, nem os modelos que eles estão para lançar. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.